Terminou hoje no Rio de Janeiro a Assembleia Sindical organizada pela CUT, que reuniu mais de 400 representantes de trabalhadores de 50 países. Durante três dias, eles discutiram a relação entre trabalho e meio ambiente. A Central Única dos Trabalhadores e vários outros representantes dos movimentos sociais estão no Rio de Janeiro para pressionar os chefes de Estado a adotarem medidas práticas para garantir o desenvolvimento sustentável. A CUT vai levar várias propostas para o Rio, mais 20, entre elas o aumento de empregos verdes e decentes. O dia foi movimentado na CPMI do Cachoeira. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, foi convocado para explicar os contratos do Distrito Federal com a empresa Delta Construções, envolvida com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O repórter Welson Kalinowski tem as informações direto de Brasília via Skype. Boa noite, Welson. Lá, Ribeiro, muito boa noite a todos. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, assinou um documento autorizando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira a quebrar os seus sigilos bancário, fiscal e telefônico pelos últimos cinco anos. Com a medida, os membros da CPMI pretendem esclarecer se Agnello recebeu dinheiro do esquema comandado pelo empresário Cachoeira e da construtora Delta também. Com a quebra do sigilo de Agnello, os deputados e senadores poderão ainda confirmar também se houve empréstimo bancário para que o governador pudesse comprar uma casa no valor de R$ 400 mil. A Agnello foi questionada sobre esta compra, pois é considerada incombatível com o seu patrimônio. E o governador de Goiás, o Marconi Perillo, alvo das investigações da CPMI, que inclusive prestou o depoimento ontem, ligou agora à tarde para o líder do PSDB na Câmara, o deputado Bruno Araújo, e ofereceu também a quebra do seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Com você, Ribeiro, boa noite. Ok, Welson. Muito obrigado pela gentileza de suas informações. Depois das informações de Welson sobre o depoimento do governador Agnello Queiroz na CPI do Cachoeira, vamos ao comentário de Paulo Vanucchi, que já está conosco aqui no estúdio, no seu jornal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Prazer estar aqui com você, com os ouvintes da TV. Com certeza, o prazer é todo nosso. Paulo, como é que você vê o futuro da CPI depois dos depoimentos dos governadores de Goiás, do PSDB e do Distrito Federal do PT? Então, ótimo, Ribeiro. Vamos, pra falar do futuro, vamos começar do passado dela. Quando ela nasce, ela nasce com o objetivo claro. É investigar a terrível rede do crime organizado, liderada por Carlinhos Cachoeira, que foi deitando tentáculos no Estado brasileiro. Em vários governos estaduais, em algumas unidades federais, sobretudo no Estado de Goiás, onde as gravações que a Polícia Federal fez ao longo de três anos mostraram momentos em que a quadrilha de Cachoeira praticamente controlava segmentos da Polícia Militar, nomeava secretários. E o governador Perillo, ele sempre foi um alvo importante, porque aparece inúmeras evidências, sobretudo na compra de uma casa, que teria sido hora por três cheques, nós já comentamos aqui, hora por dinheiro vivo, como o Brasil inteiro viu em todas as televisões, e a suspeita de que esse pagamento dos três cheques, daquela Alberto e Pantoja, que é uma empresa de fachada do esquema do Cachoeira e ligado à Delta. Então está muito claro que o dinheiro caiu na conta. Dinheiro da Delta, manejado pelo Cachoeira, caiu nessa empresa laranja, essa empresa emitiu os cheques para comprar a casa. No fundo, a casa do governador de Goiás é a casa onde o Cachoeira foi preso, o chefe da quadrilha. Com a situação partidária, a disputa, uma CPI nunca é só um inquérito, é uma briga entre situação, oposição, PT, PSDB, fizeram todo um trabalho, sobretudo porque essa CPI tem uma novidade, que é, pela primeira vez, um jornalista da revista Veja, muito ligado intimamente ao Cachoeira. São 200 ligações telefônicas. Então a imprensa mesmo disse que a CPI não valia para nada, ela era ruim. Então, ontem e hoje, o Brasil está descobrindo que a CPI é boa. Ontem, o Perilo, ele foi então interrogado e não conseguiu explicar bem a compra da casa, mas, sobretudo, ele se recusou a abrir o seu sigilo bancário, que é abrir as suas contas, abrir a sua conta telefônica para ver se tem ligação ou não. E hoje, o governador, o Perilo é do PSDB, hoje foi o Agnello, que é do PT, de Brasília, que seria o empate, mas é como se o Agnello tivesse feito um gol logo de cara, quando começa dizendo que ele abria o seu sigilo. Então, derruba a situação do Perilo, porque se o Perilo não tem nada a esconder, por que ele não aceitava abrir? Então, nesse sentido, imediatamente, ele respondeu, como o nosso repórter já informou de Brasília, que também abre o dele, mas ele tinha que ter aberto ontem. Então, os próximos dias serão agora de operar essa abertura e, de fato, se houver ligações telefônicas, muitas, entre Cachoeira e o governador Perilo, se o sigilo bancário, que ele não queria abrir, e se ele não quer abrir, cabe a pergunta, o que ele está querendo esconder? Então, a CPI é importante, está derrubada essa ideia de que ela não serve para nada, ela serve, e é preciso que os seus membros levem adiante a investigação para termos, os pingos nos is, um conhecimento maior do Brasil, o desbaratamento dessa quadrilha e, sobretudo, aprovar novas regras para não deixar acontecer isso nunca mais. Tomara! Muito obrigado, uma boa semana para você, a gente se vê na quarta-feira. Bom trabalho!